Tudo bom pessoal? Bom, essa atividade aqui é para o quarto ano, ok? Do período da manhã, tá pessoal? Então aqui na página 14, nós temos ali ó, uma conversação, ok? Então ali em cima onde está marcado o date, você vai marcar a data do dia, tá? E aqui eles estão conversando ali, ele fala assim Ok, pessoal, nós precisamos começar a nossa turnê, ele falou. Aí ele está segurando o mapa ali, né? Today we're going to have a tour in Italy. Então hoje nós vamos fazer uma tour na Itália. Então aqui é mais para vocês fazerem uma leitura mesmo, tá pessoal? Se vocês tiverem CD, podem estar acompanhando ali, depois do que ele está falando ali, ó. Aqui nessa outra parte tem a conversação em inglês, tá? Mas aqui é só uma introdução da lição 3, tá bom? Então vamos para a página agora, página 15. Listen and Numbers. Escute no médio ali, nesse caso aqui nós podemos falar aqui ó, tem o ônibus de turismo na imagem ali, tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, na número 1 ali, I speak Portuguese, English e French. Eu falo português, inglês e francês. Bom, eu vou responder aqui, eu vou fazer, vocês vão escutar aqui agora e eu vou, e vocês vão marcar quantos tipos de pessoas fazem tal atividade. Então, 4 people speak Portuguese, English e French. Então, aí na número 1 ali, qual que vocês vão colocar? Eu acabei de falar. Na número 2 agora, ele está falando assim ó, Eu falo alemão, inglês e espanhol. 6 people speak German, English and Spanish. O que a gente pode falar aí? Que número que a gente coloca ali? Acabei de falar um número agora há pouco. I speak Japanese and English. Ok? Então, 2 people speak Japanese and English. Aí coloca lá o número que eu falei no quadradinho. I speak Korean, Spanish and English. Eu falo coreano, espanhol e inglês. One people. One people. Aí você vai colocar lá, tá? Vai preencher lá. Na 16 ali, olhe, colhe e... Olhe, corte e colhe. Então, o que vocês vão fazer? Aqui no caso nós temos o quê? Nós temos os desenhos aqui, né? Nós temos o quê? Uma guitarra, tem um avião, Tem balão, tem pipa. Você vai escrever em inglês, Embaixo de cada um desses objetos, A palavra de inglês em inglês. Vá lá nas páginas finais E vê se tem algum adesivo para colar aí. Tá bom? E aqui embaixo, ó, tem o alfabeto. Que eu vou passar, vou enviar para vocês o vídeo do alfabeto. E aqui tem as cores. Temos o green, dark blue, red, yellow, pink, orange, purple, brown, black, white, golden, silver, grey, light blue. Aqui as cores. Eu também vou enviar o vídeo para vocês depois das cores em inglês. Ok? Opa! Errado aqui. Isso. Bom, nessa página 17, aqui já está tudo pintado. Tá bom? Mas eu quero que vocês olhem lá. Leia e colore. Né? O número aqui. They are purple cars. Eles são carros roxos. Aí os carros roxos você vai pintando a cor roxa. It is a brown ball. É um balão marrom. Aliás, é uma bola marrom. Pinta a bola marrom. They are blue cars. Elas são pipas azuis, né? Ok? Aí você pinta lá. E assim por diante. Tá bom? Tem que colorir esses desenhos de acordo com as cores. Eu não vou ficar mostrando muito aqui, porque aqui já está tudo completo. Na página 17, vocês vão preencher. Escute e escreva os países. Bom, vocês vão tentar adivinhar aqui os países, tá? Tenta preencher aqui da número 1 até número 6 os países aí que vocês vão procurar. Ok? Tem que bater certinho aqui. Tá bom? Então, página 17 é essa. Página 18, vocês vão preencher aqui. O verbo to be aqui, eu estou mostrando para vocês. Temos ali o I, né? Que é eu. Qual que a gente vai colocar ali? Qual que combina com o I? O M, o Is ou o Are? Vai colocar um dos que estão ali de amarelo, né? M, o Is ou o Are. You, ele combina com o quê? O You é você. Ele combina com o quê? M, Is ou Are. O He, ele combina com o qual? M, Is ou Are. O She, combina com o qual ali? M, Is ou Are. O It, né? Qual qual ele combina ali? Aí você vai preencher. O outro do lado aqui, ó. Esse aqui também é igual. My grandfather. Aí você também vai preencher com M, Is ou Are. Então, todos aí você vai preencher. Eu vou colocar o vídeo do verbo to be para vocês aprenderem aqui, ok? Aqui embaixo tem aí o verbo to be na negativa. O M, not, né? O isn't, you aren't. Contrações. M, not é não, né? Eu não sou. O isn't, ele não é. E não está. E o aren't, não são e não estão. E aí você vai preencher aqui embaixo. Eu também vou passar o vídeo para vocês depois, tá? Não se preocupem. Aqui na 18 ainda, na página 18, ele vai falar ali. Hello, né? I. Aí você vai completar com M, not ou are not. Qual que combina ali? Né? From aí e tal. Aqui depois, I. Você completa com Is ou com Am. E o from, de que lugar que ele é? O país. Aí você vai colocar o país. My father and my mother. Aí você vai colocar o isn't ou aren't. Aí você vai responder com uma dessas que estão de vermelho, tá bom? Dessa página 18, tá? E página 19 também, listo de complete. Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Vocês vão responder aqui, ó. Essas partes estão em branco. Vocês vão responder com M, is ou are. Ok? E aí usar o verbo to be. Todo esse trecho aqui. Ok? Vamos ver, então, essa atividade dessa semana. Ok? Aí qualquer dúvida, vocês me avisem. E eu vou colocar vídeos explicando o que é o verbo to be. Para vocês entenderem bem. Então, abração pessoal, ok? Do quarto ano. Tchau.